Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver bem E que você diga ele pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem? Eu desejo que você ganhe dinheiro, eu desejo que você ganhe dinheiro Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver bem Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver bem As coisas são assim Meus olhos grandes de medo revelam a solução de solidão Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão Você não sabe quando eu caminhei Vou chegar até aqui Percorri milhas e milhas antes de ir Eu não cochilei Os mais velhos montes Fiscarei